E a da Floresta Negra? A da Floresta Negra... Essa eu acho a mais interessante. Essa eu acho a mais, assim... É a que me dá medo genuína. É? É a que me dá, tipo, me tira o sono de noite, assim. Que eu fico, tipo, ok, se essa parte for verdade, se essa solução for a correta, a gente tá muito ferrado. Ou não também, porque a gente não tem como descobrir qual que é a intenção de uma outra civilização. Pode ser que todo mundo esteja... Tá todo mundo com medo. Exatamente, sabe? Tá todo mundo com medo. É um jogo de... É como é o dilema do prisioneiro, assim, né? Tá todo mundo ali. Exatamente. Mas a ideia, basicamente, é que a gente nunca recebeu sinais ou mensagens de outras civilizações inteligentes, ou elas nunca deram a cara pela galáxia, porque justamente todas têm medo das intenções de uma das outras. Então, toda a vida pela galáxia é um constante jogo de vou me esconder, porque eu não tenho certeza de quais são as suas intenções. Exato. E quem se revelar primeiro, corre o risco de ser alvo de uma civilização berserker. Então... Ah, então elas se misturam, as duas soluções. Elas se misturam nesse ponto. Ah, saquei. Uma acaba virando... A parte, digamos, as civilizações malignas da hipótese da Floresta Negra são geralmente as do berserker. Saquei. São geralmente as civilizações que querem, tipo, procurar e destruir toda a vida na galáxia. O que faz sentido em um ponto. Os recursos são escassos. Só que eles são tão grandes. Tipo assim, a gente está falando de proporções tão imensas de recursos, tipo, o tamanho de uma galáxia, que a gente nunca chegou a conceber isso. E a gente provavelmente vai demorar, se um dia vai chegar nesse ponto da árvore tecnológica, de conceber tudo isso. Mas e se, para uma civilização suficientemente avançada, realmente chegou a hora de pensar, que nem a gente pensa hoje, ah, os estoques de urânio na Terra vão acabar em 40 anos. E se chegou no ponto que uma civilização pode começar a pensar, hum, os estoques de urânio na Via Láctea vão acabar em 10 milhões de anos. Então, acho melhor a gente começar a destruir tudo que eu use isso, sabe? Saquei. É uma possibilidade, né? E ela tem, pessoal, entender, ela tem esse nome da Floresta Negra, que é a mesma coisa quando a gente entra numa floresta, né? Você não quer, sabe? Você não sabe que bicho que está ali escondido, né? Eu odeio a sensação, por exemplo, de estar, sei lá, vai acampar e acender uma fogueira no meio do nada, sabe? No meio do escuro. Porque aí você já deu sua localização. Já deu. Tipo, acende duas fogueiras, entendeu? E fica numa outra, sabe? Porque daí pelo menos tem 50% de chance de não ir na tua, sabe? Exatamente. Ou é nas duas e está todo mundo ferrado. E aí, nessa ideia da Floresta Negra, entra... Então, é legal, né? Porque ela tem a ligação com o Berserker, mas ela tem a ligação com o sinal UOL, né? Tem. Porque a gente recebeu esse sinal. Uma vez só. Nunca mais... Por que nunca mais repetiu? E se foi uma civilização que acabou de ser... Chacoalhou um galinho da árvore ali, né? E agora a gente botou a cabeça para fora dos galhos, assim, e a gente está tipo, é o próximo, sabe? A gente agora está só esperando. Mas aí o lance da gente... Então, aí o lance da gente mandar a nossa localização, que começou com o Carl Sagan, né? Sim. Que mandou lá no disco. Filho da mãe, Carl Sagan, você. Só que o dele ainda foi benéfico, tipo, para pensar, porque não era emissão de rádio. Ah, não. Foi emissão eletromagnética. É o disco de... O cara tem que pegar o disco, né? Ou seja, ela emite sinais, mas são fracos e são direcionados à terra. Então, é uma dificuldade logística aí. Então, acho que ainda a gente pode fechar o olho, assim, fingir que nunca aconteceu. Mas e aquela iniciativa da 2000 e alguma coisa, que a gente mandou uma mensagem para um aglomerado globular? Sim. Ah, a mensagem é de Cibo, que você disse? Não, não, não. Mais nova agora. Mais nova. Sabe quais foram as mensagens? Uma coletânea de tweets. Porque era uma mensagem promocional de... Ah, mas aí, então, tá tranquilo, cara. Os caras vão lá, pô, esse bando ignora. Não vamos lá. Eles mesmo vão se matar um dia. Então, tipo assim, a gente faz uma... Os caras estão brigando por One Piece, cara. Imagina pegar a treta do One Piece e manda para uma civilização. Na hora que a civilização vem, vai falar, o quê? Os caras estão brigando por One Piece, cara. A gente não precisa ir lá matar esses caras, não. De jeito nenhum. Eu vou passar longe. Vai que passa para todo mundo, sabe? Exatamente. Esses caras, eles vão se matar. Mas, então, porque aí, ela junta com a do Berserker, né? Que a gente está mandando sinal. Se o Berserker diz que todo mundo quer... É todo mundo mau? E aí? Então, mas o Berserker não diz que é todo mundo mau. Ah, tá. Que só precisa de uma. Uma ser mau. E aí, a gente começa a entrar num jogo de probabilidades. Certo. Por exemplo, se eu estou numa sala com 50 pessoas, concorda comigo que, mesmo sem conhecer ninguém, existe uma probabilidade não nula de alguém ali ter uma... Claro. umas intenções não tão boas, digamos. Por própria, sei lá, natureza humana, coisa do tipo. Então, já começa a ficar... Imagina se a gente tem mil civilizações na galáxia. E 999 são boas que nem a gente. Mas basta uma, né? Aquele 1%, sabe? Só aquele... É 1% vagabundo. É, exatamente. Literalmente, nesse caso. É. Então, aí é complicado. É a gente mandando, né? E a gente mandando. Eu sou ponto desse negócio de mandar, cara. Ou fizesse uma enquete mundial, né? E aí? A gente manda nosso lugar ou só fica ouvindo? Porque também ficar só ouvindo também é meio chato, né? É meio estranho, né? Tipo, é meio... Porque já parou para pensar que se a gente está ouvindo ativamente alguma coisa, a gente só não se deu conta ainda. É. Tipo, sei lá, um sinal periódico de frequência extremamente baixa ou alguma coisa do tipo, que a gente ainda não se ligou. Que, ah, tem um padrão aqui, sabe? Sei lá, se os picos da onda se juntam a cada, sei lá, 30 anos, sabe? Uma coisa bizarra, assim. Ou se a gente estiver apontando para o lado errado também, né? Estar ouvindo para lá e estar vindo aqui de trás, alguma coisa assim, né? Essa, para mim, vai ser a maior dúvida que a gente para sempre vai ficar. Como a gente nunca ouviu de volta o sinal UOU, o próprio design do Big Ear, daquele telescópio, era aquele design que é duas faixas simultâneas sendo visualizadas no céu, né? Isso. Daí que vem o nome, é o Big Ear, porque é como se fossem duas partes de orelhas. Duas orelhas, né? Duas orelhas, né? E, para mim, a maior dúvida sempre vai ser essa. De, será que o sinal foi um erro, um ruído estatístico? Tipo, alguma coisa que deu errado, sei lá, alguma origem não sintética para aquele sinal? Ou até mesmo terráquea, origem? Ou será que isso foi alguma coisa que realmente veio de fora e durou só aquele tempo? A gente não tem como confirmar de onde que veio. Porque o próprio local da galáxia, de onde veio, dependendo de qual das duas faixas de orelha tiver sido a origem verdadeira do sinal, a gente tem locais completamente diferentes, setores completamente diferentes da galáxia. E aí, sabe? O que a gente faz? Mas aí você acha que o UOL, então, foi o cara colocou ali, balançou o galho, viu que a gente registrou e aí se escondeu. Por tudo que eu li para fazer o vídeo do sinal UOL, eu tenho opinião pessoal de que eu acho que até hoje é a melhor evidência de vida fora da Terra. Não acho que é uma prova, não acho que é uma mensagem que veio de alienígenas. Mas, assim, se a gente tem um lugar para começar a procurar, eu acho que o sinal UOL talvez seja o melhor até hoje. Saquei. Mas e se o cara balançou ali o galho e foi para o outro lado também? Imagina, pode ser uma tática também, né? Imagina assim, olha... A tática das duas fogueiras lá. Aí só tem que criar uma hipótese, cara, para a solução do Paraná de Ferre, olha. A teoria das duas fogueiras. Eu tenho uma ideia ainda melhor, a gente descobre vida fora da Terra, a gente vai até eles, emite um sinal e sai correndo, sabe? Entendeu? A gente bota a cabeça para fora do galho neles e volta para a Terra correndo. Mas aí é muito arriscado, né? Pronto, a gente soluciona o problema, a gente vê o que acontece. Se eles morrerem dentro de 50 milhões de anos, a gente sabe que tem uma civilização maligna na galáxia, entendeu? Matemática é muito simples. Exato, exato. Então é isso, né? Os caras se esconderam e a gente... Então vamos ver, né? O que vai acontecer. Mas o Paradox Ferme, ele cria várias outras coisas também, né? Tem os filtros, né? O dos grandes filtros também é uma das minhas particularmente favoritas, porque eu acho que ela é uma das mais baseadas em ciência bruta, né? Sim. Que são, tipo, a ideia de que o surgimento da vida, desde o próprio surgimento da vida, a biogênese, o momento em que partículas elementares viram vida, até o momento em que a gente surge com uma civilização altamente tecnológica, existem diversas etapas no processo que funcionam como se fossem filtros mesmo, tipo, algumas passam, algumas não passam. E dependendo de onde a gente estiver no filtro, ele pode estar na nossa frente ou atrás da gente. E dependendo... Toda descoberta que a gente fizer envolvendo vida fora da Terra, daqui em diante, coloca o filtro em algum lugar. Ou na nossa frente ou atrás. E nenhuma das duas é boa. É. Porque, por exemplo, se ele estiver atrás de nós, ele responde o Paradoxo de Ferme sem querer. Ele diz que a gente está sozinho porque... Ninguém passou pelo filtro, né? Ninguém passou, provavelmente só a gente. E se ele estiver na nossa frente, bom, talvez a gente não vai passar tão cedo, né? Porque imagina, é uma questão verdadeira. Tipo, imagina que toda civilização inteligente surge, desenvolve física quântica, cria bombas nucleares e se aniquila. Mas você sabe que isso o pessoal tem colocado na equação de Drake agora, né? Sim. Que é o fator de autodestruição. E tem que ter. Mas na original não tinha, né? Na original tinha longevidade. longevidade só, né? Não tinha autodestruição. E aí o pessoal que começou a pensar no Paradoxo de Ferme, criar essas coisas, falou, cara, mas tem aí a autodestruição. Aí os caras se criam guerra e tal e se autodestroem. Eu acho que o Michael Schirmer, aquele filósofo, ele tem uma das melhores estimativas numéricas de qual é o tempo médio de duração de uma civilização. Ele pegou várias civilizações da Terra ao longo da história, porque a gente não tem nenhum motivo para achar que a gente é particularmente diferente de uma civilização romana. A gente tem tecnologia diferente e tudo mais, a expectativa de vida pode ter mudado, mas... Mas o ser humano é a mesma coisa. É, exato. E a organização de civilização continua praticamente a mesma, sabe? As estruturas por trás. E se eu não me engano, a estimativa dele de duração era a média na Terra. Assim, o valor pode estar quebrado na minha cabeça, até se alguém quiser verificar depois, ver nos comentários e eu mandar um superchat. Mas era de cerca de 324 anos. Era uma coisa assim. Provavelmente o valor não está certo na minha cabeça agora, pode estar errado. Mas era uma coisa muito pequena. Se eu for parar para pensar na civilização moderna, a gente está... Vamos botar o começo, sei lá, depois da Revolução Industrial. Final de 1700, começo de 1800. A gente tem mais uns 100 anos. Tu acha que a gente vai continuar sem explodir mais nenhuma bomba nuclear dentro de 100 anos? Tá, o risco aí está correndo. O cara está viajando com a maleta já. Eu ouvi uma vez o podcast Hardcore History, do Dan Carlin. Sim, muito bom. São muito bons, mas são muito longos assim também. Tem que ouvir com calma. E no podcast especial, que é uma edição Blitz, que é aquele podcast de 5 horinhas só, só, que é a versão curta do podcast dele, ele tem um comentário que eu achei muito legal, que é, a era nuclear, ela não acabou com o fim da Guerra Fria. Ela começou com o desenvolvimento da primeira bomba atômica e ela continua até agora. Até agora. A ameaça de aniquilação mútua da civilização humana continua até os dias de hoje. Só que, por exemplo, eu sou de uma geração que eu não vivi isso na pele, diariamente. Os meus pais viveram. Tu provavelmente viveu também. A minha mãe fala que quando ela era criança, ela via muito filme, TV e coisa assim. E o sonho dela era ter um bunker. Era, porque os filmes pós-apocalípticos eram muito famosos. O The Day After. O Day After foi um filme, cara, quando eu via assim, eu falei, caramba, cara, se foi isso aí, nós estamos ferrados. Exato. A gente nunca vai passar por um negócio desse, sabe? Tipo, no sentido de a gente não vai ter capacidade de vencer um negócio desse. Sim, com certeza. E tu confia o suficiente na humanidade hoje? Nem um pouco. Então? Eu não confio nem um pouco mesmo. Se eu tenho medo terrível assim que eu tenho, é esse aí mesmo. É da autodestruição por meio disso aí. Eu estou lendo um livro no momento chamado O Precipício. Ele não tem versão em português ainda, então em inglês é The Precipice. Ele é um livro sobre crise e risco existencial. Crise existencial literalmente no sentido de coisas que ameaçam a nossa existência. E o autor se propõe, na duração do livro, avaliar analiticamente, cientificamente, o que pode colocar a nossa existência em risco? Qual é a probabilidade disso acontecer? E isso é um campo de estudo relativamente novo. Porque não era levado muito a sério pelas pessoas, tipo, tá, por que eu vou estudar motivos de a gente, sabe, acabar podendo... É, é isso que eu falei, né? Quando o Drake, depois a gente fala da equação de Drake, pessoal, mas quando o Drake bolou a equação dele, ele não colocou esse fator. E aí com o avanço, o pessoal falou, calma aí, porque tem um negocinho aqui que você não tá levando em consideração. E esse autor coloca chance de extinção humana nos próximos 100 anos em um sexto. Caramba! É alto demais pra mim. É alto pra caramba! Não tô confortável com esse valor, sabe, é muito grande. Então, roda aí seis civilizações, uma delas não vai passar, sabe? Então, a gente talvez tenha uma resposta do filtro. Esse seria um grande filtro, né? Esse seria um grande filtro. E pode ser, na verdade, que esse seja o primeiro dos grandes filtros tecnológicos. Porque a gente tem inteligências artificiais gerais vindo aí. Alguns autores, tipo o Nick Bostrom, por exemplo, eles afirmam que isso pode ser o fim da humanidade, pelo menos como a gente conhece. Outras pessoas que podem ser um recomeço, que talvez a gente, tipo, como seres humanos de carne e osso fiquem pra trás, a gente gere nossos sucessores, digamos. Aquele negócio de meio que Deus ex-máquina, sabe? Sim, sim. É, que é um negócio, é, também é um outro... Mas eu tenho mais medo de bombas nucleares do que de inteligência. Bomba nuclear, é, bomba nuclear vai ser, é um fim trágico demais, né, cara? Tá louco, tá doido. E o... Mas é porque são vários filtros, né? Em cada etapa da vida vai tendo filtros, né? Só entre o espaço de a vida surgir com a biogênese até o espaço de surgir uma civilização tecnologicamente avançada, são nove filtros. É nove, que é aquela lista que o cara fez, né? E assim, cada autor bota os filtros onde ele quiser também, né? Porque é um campo de estudo em ascensão, em desenvolvimento. Então, tem um filtro que vai dar biogênese ou de moléculas essenciais para a vida para o mundo de RNA, depois que vai para unicelular, multicelular, e assim vai, continua a lista. Reprodução, propagação, né? Da SPR, e vai indo, né? E por isso que em 2000, quando que foi o ano que... Lembra daquele meteorito marciano que acharam na Antártida? Pô, 1996. 96, que tinha supostos... O ALN 8401, que era um micróbiozinho, que o Fantástico mostrou também. O Fantástico mostrou na televisão. Aliás, esse meteorito, ele é muito importante para a volta da exploração marciana, sabia, né? Por quê? A exploração marciana, a gente foi Projeto Marina e Projeto Viking. Depois do Projeto Viking, a gente não achou vida nem nada, ficou parada a exploração de Marte. Aí ela foi voltar em 97... Aí mandaram sonda, as sondas se perderam e tudo, e ela foi voltar em 97, graças a esse meteorito. Porque ele viu aquelas estruturas ali, ficou aquela dúvida, pô, será que aquilo ali é vida ou não é? Bem, cara, tá na hora da gente voltar lá. E aí voltou a exploração marciana por causa daquele meteorito. E o chato é que é totalmente inconclusivo, né? Tipo assim, não tem como tomar conclusões com base na cena nesse meteorito, né? Tipo, ele é... Tipo, nem pra sim, nem pra não. Ele é simplesmente... Não dá pra fazer, tipo, dados com isso aqui. Não tem, é isso mesmo. E aí por isso que resolveram voltar a explorar a Marte. Aí começou os rovers e tal, que é essa era que a gente vive hoje. Então foi aquele meteorito lá. E esse meteorito foi importante pra iniciar essa discussão do grande filtro de uma maneira mais desenfreada. Sim. Porque foi ali que começou a galera a perceber, pera, vamos supor então que tá, a gente vai pra Marte e acha vida microbiana fóssil. Cara, isso não é uma boa notícia. Isso significa, provavelmente, que a gente passou pelo grande filtro e a gente tá sozinho. Agora, vamos supor que a gente encontra vida, sei lá, multicelular. Cara, então talvez o filtro tá na nossa frente ainda. Nós vamos passar. Nenhuma resposta é uma boa resposta. Nenhuma é uma boa. Eu tinha um amigo uma vez que me falou uma frase que ficou comigo, presa, que é não faça perguntas para as quais você não quer saber a resposta. E aí eu fiquei pensando, cara, mas eu quero saber a resposta. Eu tenho essa curiosidade. Então, qualquer mesmo positivo ou negativo, eu quero saber se a vida existe ou não fora do universo. Ah, e você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha! Então, fica esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado. É meu merréco, custa 7. Menos de 8 reais, irmão.